Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, com a pandemia, inúmeros segurados têm buscado seus benefícios previdenciários junto ao INSS. Pessoas que estão incapacitadas temporariamente e aquelas também permanentemente de exercerem as suas atividades. Na maioria dos casos, os seus pedidos de aposentadoria e auxílio-doença, eles estão parados em análise, com um atraso bem superior ao que é descrito na lei. Tecnicamente, o INSS tem 30 dias de prazo para responder esses pedidos de análise, segundo a lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal. Caso o INSS não consiga decidir em 30 dias, ele pode prorrogar esse prazo por mais 30 dias. Quer dizer, o prazo máximo é 60 dias. A motivação para prorrogar esse prazo, porém, não é qualquer motivo que o INSS pode alegar. Olha, eu vou ficar mais 30 dias analisando. Não, deve ser explícita e clara, tá? Segundo os termos do artigo 50 do inciso 1, da mesma lei. Lembrando que o INSS tem um prazo de até 45 dias para implantação do benefício após o deferimento. Quer dizer, você fez o pedido, marcou a perícia, aguardou o prazo, passou pela perícia, foi reconhecido o seu direito ao benefício, esse prazo para o INSS é de 45 dias. E o primeiro pagamento deve ser efetuado dentro desse prazo, tá? Agora a gente sabe que o INSS não respeita isso, né? Nós temos diversos casos, inclusive de inscritos aqui no canal, que vivem deixando nos comentários, aguardando prazos intermináveis. Muitos benefícios estão parados na SEAB, principalmente aqueles benefícios que estão em reabilitação profissional, estão em análise. A administração do INSS não está chamando as pessoas para a reabilitação. Em muitos casos, cessando ilegalmente benefícios, deixando os segurados desesperados, precisando de auxílio da família, de amigos, porque perderam o que é de direito, de repente, sem explicação, sem nenhum tipo de chance ou contestação desse segurado. E aí acaba sobrando o quê? A justiça. E esses segurados correm para a justiça. Nós já falamos no vídeo anterior com relação às perícias judiciais, que os peritos judiciais não estão recebendo. Inclusive, essas perícias também estão paradas. Isso dificulta mais ainda quem está aguardando resposta do judiciário para começar a receber o seu benefício. Mas existe a possibilidade, nesse caso que nós estávamos tratando no início do vídeo, de você acelerar essa concessão do benefício, que é através do mandado de segurança. Veja bem, pessoal. Nós já explicamos aqui no canal, o mandado de segurança não serve para o juiz dizer tem direito ou não ao benefício. O mandado de segurança é específico para o não cumprimento de lei. Por exemplo, como nós falamos, já foi feito o pedido da perícia no INSS. Foi feita a perícia. Foi constatado a incapacidade temporária ou permanente desse segurado. E o INSS não cumpre, por exemplo, o prazo de 45 dias para a implantação desse benefício. Nesse caso, o mandado de segurança é adequado. Por quê? Porque está se deixando de cumprir a lei. Agora, muitas pessoas pensam que podem conseguir o benefício de auxílio doença ou aposentadoria através do mandado de segurança. Não serve para isso. Se tiveram a informação, não. Vamos entrar no mandado de segurança que o juiz concede o benefício ou não. Quem vai conceder o benefício é o perito no INSS. Caso você se sinta prejudicado, caso você sinta que não foi cumprida a lei, você pode entrar no judiciário, aonde vai ser marcada uma perícia judicial, análise jurídica. O juiz vai determinar, através da perícia judicial, o deferimento ou indeferimento do benefício. O mandado de segurança serve exatamente para fazer cumprir a lei, não para concessão ou indeferimento do benefício. Então, se você está nessa condição e aguardando análise, e já ultrapassou esse prazo, você pode procurar um advogado previdenciário e recorrer através desse recurso, que é o mandado de segurança. Nesses casos de não cumprimento de lei, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Nós temos diversos vídeos aqui no canal, que eu falo sobre tudo de INSS, demora, requerimento, prazos da justiça, o que vem acontecendo. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, aproveite todos esses conteúdos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação para sempre estar atualizado. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, eu deixo mais uma vez meu forte abraço, uma boa resta de semana aí, e fiquem com Deus. Até mais.